Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Meus irmãos, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreiro de Umbanda Senzala de Preto Velho, da cidade de São José de Rio Preto, no interior de São Paulo. O que é o vídeo que nós vamos falar hoje? Mas antes de começarmos esse vídeo, eu vou pedir pra vocês curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. E deixem uma mensagem, meus irmãos, de onde você é, qual é o próximo vídeo que vocês gostariam que nós fizéssemos, tá bom? E vamos começar um trabalho diferenciado, um trabalho diferenciado entrevistando certos sacerdotes, determinados sacerdotes da região de São José de Rio Preto e região. Então, amanhã, se não estiver enganado, já vai começar a ser gravado o vídeo e o mais rápido possível já vai começar a postar, tá bom? Essa entrevista vai falar o que a pessoa acha de Umbanda, como ela vê Umbanda e diversas outras coisas. Calma aí que tá chegando conteúdo novo pro canal. O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é o seguinte, quanto tempo demora pro seu guia riscar o ponto? Meu irmão, isso depende, depende muito, depende do seu terreiro, depende de você, depende da necessidade. Como assim, Gustavo? Se você não sabe nem o que é ponto riscado, o pra quê que o seu guia vai chegar com isso pra você? Eu vou falar por mim. Eu, Gustavo, sou filho do Márcio Caim, meu sacerdote espiritual. E até eu fazer o curso de teologia da Umbanda com meu pai Márcio, que é o do Mumban de Boa, eu nunca tinha ouvido falar de ponto riscado. Vou ser bem sincero. Então as entidades nunca tinham chegado com esse negócio de ponto riscado pra mim, porque eu não sabia nem o que que era. A partir do momento que eu comecei a fazer o curso de teologia, que eu comecei a ter o discernimento do que era ponto riscado, o guia-chefe, que é o pai Joaquim de Aruanda, já começou a chegar com certas informações pra mim. certos desenhos que pra mim não fazia, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Até que em determinado momento eu tava assim parado e veio um ponto. Na minha cabeça eu desenhei no papel e mandei pro meu sacerdote. Ele falou, Gustavo, tá faltando alguma coisa nesse ponto. Tá faltando alguma coisa. Aí eu me conectei muito bem com o pai Joaquim. Não, me conectei não. Na próxima gíria ele incorporado, ele chegou, pediu a pêma, não deixou não interferir. Pá, 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 pá. Falou, esse aqui é meu ponto. Tirou uma foto e mandou pro meu pai. Aí ele analisou e falou, não, esse é o ponto dele mesmo, não tá faltando nada. Então tudo vai depender da sua casa. O seu sacerdote espiritual pede ponto riscado? Não, Gustavo. Você sabe o que é ponto riscado? Você já ouviu falar de ponto riscado? Se na sua casa não pede ponto riscado, se o seu sacerdote não cobra ponto riscado, e se você não tem necessidade alguma de saber qual é o ponto do seu guia, qual que é a real necessidade dele chegar, pegar e riscar o ponto dele? O ponto dele é o RG, é a identificação do guia. Você sabe quais são os orixás que regem ele, o que é a facilidade dele trabalhar, e diversas outras coisas você tem condições de saber através do ponto riscado. Outra coisa, pra você poder riscar o ponto do seu guia, você tem que estar numa completa conexão com o seu guia espiritual. A confiança tem que ser absurda. De você pra ele, de ele pra você. Como assim, Gustavo? De mim pra ele? Mas é claro, se ele vai te passar alguma coisa, você nunca vai acreditar. Você entendeu? Eu vejo que quando a agidade passa o ponto riscado pra você, já tem uma comunhão muito grande de ambos, um com o outro. Então eu vejo que o ponto riscado é uma coisa muito séria. Quanto tempo demora? Depende, um ano, dois anos, três anos, seis meses, o guia chegar e riscar o ponto imediato. Depende, toda ação tem uma reação. Pra todo caso tem sua exceção. Então, de repente, um médium que demorou muito tempo pra desenvolver na Umbanda, ele já inicia agora, já era pra ele ter começado há cinco anos atrás, o guia-chefe já vem e já risca o ponto. Por que é errado? Já aconteceu isso aqui em casa uma vez. Então eu falo o seguinte, pra todo caso tem uma solução. Tudo tem o seu momento. Entendeu? Então a melhor coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, quer saber o ponto riscado do seu guia? Pede pra ele. Pede pra ele riscar o ponto, tu pede pra ele deixar aquela intuição de como é o ponto pra você, pra você poder ter o discernimento, um amadurecimento dessa ideia. Outra coisa, eu não falo pra ninguém ficar vendo o ponto riscado na internet. Ah, o meu nome é, eu trabalho com o Tranca Rua das Almas, vai lá na internet ver o ponto Tranca Ruas. Você vai interferir. Você tem que entender que todos os pontos riscados que tem na internet são de determinados espíritos, não são do seu. Ponto. Todo ponto cantado da internet são de determinados espíritos. não são dos seus. Então você tem que ter essa maturidade, tem que ter essa sabedoria, de não querer de forma alguma atrapalhar nisso, meu irmão. Né? Não pode atrapalhar de forma alguma. Tem essa maturidade. Tenha paciência. O segredo do ponto riscado é paciência. E você verdadeiramente amar a sua religião. Ter um compromisso com as suas entidades. Ter um respeito com as suas entidades. Ter um respeito com a sua religião. Querer crescer e amadurecer e melhorar a cada dia que se passa. E isso vai vir com o tempo. É naturalmente. Você demora nove meses pra nascer. Você demora um tempo pra andar. Você já não nasce andando. E não a hora que fecunda o óvulo, você já nasce de uma hora pra outra. Não é verdade? Então tudo tem um tempo. Tenha paciência. E começa já. Qual que é? O guia-chefe que você quer saber? É o ponto baiano que você quer saber? Já começa a pedir pra ele. Começa a pedir pra ele. Ah, Gustavo, mas vai ser na hora? Depende, meu irmão. Depende. Depende da necessidade. É a mesma coisa. O seu pai de santo chega e fala assim pra você. Chega no seu guia e fala. A partir de hoje, eu vou dar mais um mês pros médicos que já estão trabalhando mais de um ano que eu quero o ponto riscado de cada entidade do guia-chefe. O seu guia, se ele estiver muito bem incorporado, se você não interferir, ele já vai sentir a necessidade e falar. Opa, agora acabou. Eu tenho que riscar meu ponto. Ele vai começar a trazer uma conexão maior, com você mediante as certas coisas e no dia que precisar de riscar o ponto, ele vai falar pra você ficar de preceito, uma coisa, um banho específico pra conectar mais a energia de vocês, pra você não interferir. Então, tudo tem um porquê. Por que o pai de santo tá pedindo? Tá. Então, o guia-chefe, ele tem a responsabilidade de passar o ponto dele. Quem tá pedindo não é o pai pequeno, tem quem tá pedindo não é o cambono, quem tá pedindo é o pai de santo. Então, ali, existe uma lei. A lei tem que ser cumprida. Pra vocês trabalharem, eu preciso do ponto riscado. Se por um acaso, você tá numa casa que necessita disso, você pode ter certeza que seu guia-chefe ou entidade que precise riscar o ponto, o mais rápido possível vai passar essa informação. Só que você tem que ter confiança. Se você não aprender a confiar, não vai adiantar nada. E se você ficar vendo um milhão de pontos na internet, riscado, ou ponto cantado, ou qualquer coisa que seja, em vez de te ajudar, vai te prejudicar. Porque você vai confundir as informações que vêm na sua cabeça com o que você tá vendo. É bom ver ponto riscado? Não. É bom você ter condições de incorporar a sua entidade, ela vir riscar o ponto, você falar, não, esse aí, eu nunca vi isso. É isso que traz essa satisfação pra todo mundo. Esse é o meu humilde ponto de vista. E vai chegar vídeo novo, entrevista com determinados sacerdotes espirituais da região aqui de São José do Rio Preto. Eu nem vou falar o nome do primeiro, porque eu vou apresentar pra vocês. Que Deus abençoe. Esperem novos vídeos, meus irmãos. Curte, compartilhe, se inscrevam no canal.